Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que alegria estar aqui com você para o nosso tema de hoje. A nossa Semana Santa, Restaurados em Cristo, está uma benção. É ou não é verdade? Está gostando? Maravilha! Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus proteja cada um de nós nesses dias difíceis. Amém? Bem, você já sabe, eu sou o pastor Luiz Gonçalves e trabalho como pastor em toda a América do Sul, na área de evangelismo. E, pela graça de Deus, tenho um programa na Novo Tempo, que é o Arena do Futuro. É um prazer estar aqui com você, justamente para falar de assuntos relativos, relacionados a Jesus nesse período de Semana Santa. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, a se concentrar agora para tudo que está fazendo aí, por favor, concentre-se, porque o tema de hoje é muito, muito importante. Só que antes, nós vamos fazer uma oração, tá? E o tema que vamos tratar hoje é Como a vitória é conquistada. É um tema poderoso. Antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, estudá-la. Pedimos sabedoria, pedimos a direção do Senhor e que o Senhor abençoe cada pessoa que está comigo agora nesta programação especial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, você já sabe que o tema de hoje é um tema interessantíssimo. Como a vitória é conquistada. Bom, você já viu que só pelo tema, pelo título de hoje, você já percebeu que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Mas eu não estou aqui para pregar sobre nós. Estou aqui para pregar sobre Jesus. Afinal, estamos numa semana especial. E para falar desse assunto, eu convido você a pegar sua Bíblia, abri-la comigo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, dos versos 36 a 38. Depois eu vou citar mais alguns, mas por enquanto é esse daqui. Diz assim, O verso 42, disse, Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43, E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Uau, que texto, hein? Que texto, que história. É uma história comovente, emocionante, impressionante. Essa é uma parte da história de Jesus. Você sabe que Jesus veio a esse mundo com um objetivo muito claro. O objetivo de Jesus, ao vir aqui, era morrer na cruz. Por que morrer na cruz? Porque era a única maneira de salvar a humanidade do pecado. A Bíblia diz em Romano 6, 23, Lembra desse texto? Fala assim, O salário do pecado é a morte, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, quando o pecado entrou nesse mundo, o pecado trouxe coisas horríveis, terríveis. Primeiro, nos separou de Deus. Depois, trouxe consequências para a nossa vida e para todo o planeta. Hoje, o planeta está todo contaminado, poluído, a natureza, os animais. Tudo que Deus criou, de alguma maneira, foi afetado pelo pecado. Mas, na vida humana, o pecado foi muito cruel. Além de nos separar de Deus, trouxe dor, lágrimas, doenças, problemas familiares, problemas conjugais, problemas de vícios. Problemas e problemas e problemas. É ou não é? Por exemplo, os hospitais estão lotados. As clínicas estão lotadas. As clínicas de psiquiatria estão todas lotadas. Hoje, temos problemas físicos, emocionais e espirituais. Hoje, você pode observar que a pandemia, por exemplo, tem sido um problemão para a humanidade. Mas, não é a primeira pandemia. Já tivemos outras pandemias no mundo. Então, você vê que o pecado trouxe coisas muito dolorosas para a humanidade. Então, Jesus veio aqui para nos salvar do pecado. E a única maneira de nos salvar do pecado era morrendo na cruz. Certo? Por isso, ele veio para morrer na cruz. Agora, atenção, antes de morrer na cruz, Jesus fez várias coisas incríveis. Por exemplo, ele abençoou as pessoas, ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, uma palavra bendita para tantas e tantas pessoas. Agora, por que Jesus não curou todo mundo? Ele curou um cego, outro cego, mas não curou todos os cegos. Ele curou um paralítico, um aqui, outro ali, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou um leproso, dez leprosos e tal, mas não curou todos os leprosos. Ele curou algumas pessoas, mas não curou todo mundo. Por quê? Porque o objetivo de Jesus não era curar fisicamente o ser humano. Não adianta curar fisicamente e a pessoa continuar sendo pecadora, entendeu ou não? Se Jesus cura todo mundo fisicamente e todo mundo fica saudável fisicamente, mas ainda com a natureza pecaminosa, nós seríamos pecadores saudáveis. Seria uma tragédia. Então, Jesus curou algumas pessoas só para dar o exemplo e dizer o seguinte, no reino de meu pai não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, não haverá mais problema nenhum. Mas o seu objetivo era a cruz, porque na cruz ele traria a vacina contra o vírus mais letal que existe, que é o pecado. Por isso, ele foi até a cruz do Calvário. Mas antes de chegar na cruz, Jesus passou por um lugar muito doloroso, o Getsemane. Ele foi ao Getsemane orar. A Bíblia diz que Jesus falou assim, a minha alma está profundamente triste. A Bíblia diz que Jesus estava triste e tinha medo e estava em agonia. Jesus passou por esses sentimentos todos, porque Jesus, no Getsemane, era um momento crucial do seu ministério. Era um momento crucial de todo o plano da salvação. Era o momento mais importante para mim e para você também. Então, Jesus, quando foi ao Getsemane, ele sentiu sobre si o peso. O peso dos meus pecados e dos seus pecados. O peso dos pecados de toda a humanidade. Por isso, ele fala que a minha alma está profundamente triste. Ele diz aqui no texto. Veja só, vou ler de novo. Mateus capítulo 26, verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, você imagina Jesus triste e angustiado? Você imagina Jesus tendo medo de morrer? Você imagina Jesus passando por essa situação tão dura e tão dramática? E por quê? Porque Jesus estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Deixa eu explicar um pouquinho para você esse assunto, antes de eu ler o outro texto. Imagina, por exemplo, pegar todos os meus pecados, minhas angústias, meus sofrimentos, meus problemas. Aí, soma aos meus. Vamos somar os seus agora. Pega os seus pecados, problemas, angústias, todos. Somamos os meus e os seus. Agora, vamos somar com todo mundo que mora no Brasil. Imagina todos os pecados de todos os moradores do Brasil. As angústias, os sofrimentos de todos os moradores do Brasil. E imagina, por exemplo, agora, se nós somássemos aos pecados dos 210 milhões de habitantes do Brasil, se nós somássemos a estes os pecados de todos os moradores da América do Sul e todo o mundo da América Latina. E se nós somássemos os pecados e os problemas e angústias e sofrimentos e lágrimas de todos os moradores da Terra, mais de 7 bilhões de seres humanos, e se nós acrescentássemos a isto os pecados dos que já viveram e já morreram e dos que ainda vão nascer, ainda vão viver e ainda vão morrer. Imagina quantas pessoas e quantos pecados, quantos problemas, quanta situação no mundo inteiro. É muita coisa, não é? Agora, faz o seguinte, pega tudo isso e coloca sobre uma pessoa só. Entendeu ou não? Foi isso que aconteceu no Getsemane. Jesus estava levando sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Por isso, ele estava triste, ele estava abatido, ele estava angustiado. E agora eu estou com a Bíblia aberta em Lucas. Lucas, capítulo 22, verso 39, diz assim, E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras com seus discípulos. E o verso 40 fala assim, E chegando a um lugar escolhido, Jesus lhe disse, Verso 41, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Verso 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que impressionante, não é meu amigo? Não é minha amiga? Pois é, Jesus passou por isso. E como ele lidou com isso? Jesus lidou com isso de duas maneiras, basicamente. A primeira, ele tinha os seus amigos ali. Ele falou, orem comigo aqui. Então, você também, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de sofrimento, você tem que buscar a ajuda dos amigos. E, em segundo lugar, Jesus foi orar. A oração para Jesus era a respiração da alma. Jesus orava porque ele estava ali como homem. Ele estava ali como ser humano. E como ser humano, precisava orar. Ensinando a mim e a você o segredo da vitória. O segredo da vitória é orar, é buscar a Deus em oração. Este é o segredo da vitória. Você entende? Jesus foi ali para mostrar como que a vitória é conquistada. Em oração. Em oração. E ele orou intensamente. Orou muito. A Bíblia chega a dizer que Jesus orava tão intensamente que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E diz a Bíblia que Jesus orava tanto, tanto, que Jesus estava numa angústia tão grande que Deus mandou um anjo para confortá-lo. Sabe, nos seus momentos de angústia, nas suas lutas pessoais, naquelas madrugadas da vida, quando você não consegue dormir, quando o sono não vem, quando os problemas assaltam os seus pensamentos, quando os problemas invadem o seu coração, quando você se sente incapaz, impotente, quando você sente que o peso é demasiado, é muito grande e a depressão é muito forte. Eu vou te dizer uma coisa, busque ajuda dos amigos, busque ajuda de profissionais, claro, mas não esqueça. A oração. A oração é o segredo. Porque quando você ora a Deus, quando você vai a Deus em oração, Deus não só te abençoa, Deus não só te alivia, como Deus te direciona ao profissional certo, à pessoa certa, ao lugar certo. Deu para você entender? A oração é o segredo. Jesus foi ao Getsemane orar. Amém? E a oração de Jesus não foi aquela oração irresponsável, como alguns fazem hoje. Jesus não chegou assim e falou, meu Deus, ou o Senhor me abençoa, ou eu não quero mais saber desse negócio, ou o Senhor me abençoa, ou eu não vou mais para a cruz, ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor não é mais meu pai. Jesus não fez uma oração rebelde, uma oração irresponsável. Jesus orou da seguinte maneira, meu Deus, se for possível, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Ou seja, Senhor, se houver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Mas não faça a minha vontade, sim, a tua. Eu queria que você agora prestasse atenção nessa parte final da mensagem. Quando Jesus orou dizendo, meu Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Naquela hora, o mundo parou. O universo parou. O céu parou. Os demônios pararam. Porque quando Jesus diz, meu pai, se for possível, passa de mim este cálice, houve um silêncio no céu e na terra. Houve um silêncio no universo inteiro. Os mundos, todos os mundos, os planetas, tudo parou. A concentração toda estava no Getsemane. Quando Jesus diz, meu Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Se Jesus quisesse desistir, ele poderia. Se Jesus quisesse voltar, ele poderia. Ele poderia falar, meu Deus, não quero morrer mais. Eu quero voltar para o céu. Deus falaria, filho, volta. Está tudo bem. Se Jesus quisesse parar por ali, ele pararia. Só que se Jesus parasse, eu estaria perdido. Você também estaria perdido. Você me entende? Então, quando Jesus disse, se for possível, passa de mim este cálice, o diabo olhou e pensou, opa, opa, ele vai desistir. Ele vai, agora que ele vai desistir. O diabo torcia para Jesus desistir, para que você e eu não fôssemos salvos. Mas o céu inteiro torcia, apoiava, esperava que Jesus continuasse. Mas a decisão era de Jesus. Porque nós temos livre-arbítrio para decidir. Deus mandou um anjo para confortar Jesus, mas deixou que Jesus decidisse. E Jesus, graças a Deus, graças a Jesus, o Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, Senhor Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Mas a oração não parou aí, aleluia. A oração não parou aí, glória a Deus. Jesus disse, meu Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Oh, Deus maravilhoso. É ou não é? Amém? Então Jesus disse, meu Deus, seja feita a tua vontade. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, Deus diz, meu filho, a minha vontade é que você vá até a cruz para salvar a humanidade. E Jesus foi até a cruz e morreu por você e por mim e nos salvou na cruz. Jesus salvou a humanidade. Jesus pagou o meu resgate, pagou o seu resgate. Jesus restaurou você e eu na cruz. A restauração foi garantida na cruz. A salvação foi garantida na cruz. Por isso que a Semana Santa se chama Restaurados em Cristo. Amém? E você sabe que Jesus, ele vai até a cruz e morre por nós. Depois ressuscita, garante a nossa salvação. A sua salvação e a minha estão garantidas. A gente só precisa aceitar e se entregar e andar conforme a vontade de Deus. Se fizermos isso, seremos salvos. Porque a salvação já está garantida. Porque o preço do resgate já foi pago. Entendeu? Jesus não desistiu de você. Ele poderia ter desistido ali no Getsemane, mas não desistiu. Ele foi até o final. Ele orou no Getsemane. Deus lhe deu força. O anjo de Deus estava ali. Deus confortou Jesus. Deus fortaleceu Jesus. Jesus foi em frente. Sim, esse mesmo Deus está com você. Ele pode fortalecer você. Ele pode abençoar você. Ele pode curar você. Ele pode encher você de graça. Encher você de paz. Encher você de coragem. Encher você de intrepidez. Não desista. Não desista. Jesus não desistiu de você. Não desista dele. Não desista da igreja. Não desista da Bíblia. Não desista da caminhada. Vá em frente. Porque Jesus está com você. O mesmo anjo que veio confortar Jesus é o anjo que está do seu lado. É a mão de Deus sobre você. Para que você não retroceda. Não desista. Você pode me falar. Mas pastor Luiz está difícil. Eu imagino. Pastor, mas está doendo. Eu imagino. Ninguém me entende. Ninguém me apoia. Eu sofro preconceito. Eu fui rejeitada. Eu fui rejeitado. Abusaram de mim. Me violentaram. Me invadiram minha privacidade. Eu fui traída. Eu fui traído. Eu fui abandonado. A situação aqui em casa está complicada. Eu imagino que a sua vida pode estar de cabeça para baixo. Mas escute uma coisa. Jesus no Getsemane estava em angústia também. Ele sabe o que você está passando. Ele sofreu. Ele sabe o que você está passando. Ele transpirou sangue pelos poros. Você entende isso? Ele sofreu. Ele gemeu. Ele gritou. Mas diz a Bíblia. Ele não reclamou. Nenhum momento reclamou. Nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. E ele não desistiu de você. Ele falou. Eu vou até o fim. E ele foi por você. Não desista. Vá até o final. O céu é logo ali. A vitória está chegando. A vitória está pertinho. Não desista agora. Não desista agora. Vá firme. Porque Deus é contigo. E se Deus é por nós. Quem será contra nós? Me diz. Amém? Amém? É isso. Como que a vitória é conquistada? Na cruz. Com perseverança. Com oração. Com apoio de amigos. Assim a vitória é conquistada. Eu pergunto. Você aceita Jesus como Salvador? Você aceita Jesus como Senhor? Você quer entregar sua vida para Ele? Você quer ser uma nova criatura? Quer nascer de novo? Você não acha que Jesus. Depois de tudo que Ele fez por você. Ele merece que você entregue a vida para Ele? Assim como Ele entregou a vida para salvar você. Você não quer entregar sua vida para Ele? Eu tenho certeza que sim. Você não quer se batizar? Eu creio que sim. Você precisa começar hoje uma vida nova. Você aceita começar uma vida nova? Você aceita nascer de novo? Você aceita o batismo? Você quer entregar sua vida para Ele completamente? Sem reservas? Ah, mas eu não tenho fé. Venha sem fé. Ah, mas eu não conheço muito a Bíblia. Venha a si mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Venha com medo. Ah, mas eu estou com depressão. Venha com depressão. Ah, mas eu sou católico. Venha católico. Ah, mas eu sou evangélico. Venha o evangélico. Ah, mas eu sou espírita. Venha o espírita. Ah, mas eu sou ateu. Venha você que é ateu. Ah, mas eu sou uma pessoa que não tenho tempo, sabe? Eu trabalho muito, não tenho tempo. Venha você sem tempo. Jesus está chamando você. Apenas venha. Apenas aceite. Apenas abra o coração. Deixa Cristo entrar na sua vida e Ele vai fazer uma mudança completa na sua vida. E vai te dar a vitória. E você vai ser uma pessoa vitoriosa. Como Jesus foi vitorioso, você também será. Amém? Amém. Meus parabéns. Então eu vou pedir o seguinte, a pessoa que está do seu lado aí, esse irmão da igreja, essa irmã, o pastor, o ancião, o evangelista, a pessoa que está acompanhando você, agora eu quero que você anote o nome da pessoa que está tomando a decisão, que quer nascer de novo, o seu amigo que está entregando a vida a Jesus, anota o nome dessa pessoa, acompanha, ajuda, apoia e vê se a pessoa precisa fazer um estudo bíblico, faça um estudo com ela, ajude na preparação para que essa pessoa seja batizada o quanto antes. Amém? Muito obrigado. Deus te abençoe. E agora vamos orar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Ajuda-nos também a permanecermos firmes, a não desistir desse caminho. Eu entrego em tuas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que decidiu hoje. Entrego em tuas mãos este lar, estas pessoas todas e que a tua graça se manifeste na vida dessa pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.